E aí, graubianos e graubianas, o povo, meu povo querido Viu que eu já tô aqui mais seguidinho? Cheguei mais cedinho essa semana, né? Porque agora minha vida vai começar a tranquilizar mais Gente, olha só Como a maquiagem... Eu vou fazer a pele hoje, então vamos começar a falar da maquiagem Porque depois a gente vai conversando Olha só Eu coloquei a base NW15 da MAC Estúdio Fix Pra quem tem dúvida quando eu uso NW15 e NW25 Quando eu uso NW15 é porque eu tô sem autobronzeador Porque eu tô natural, branco, do jeito que eu sou Quando eu tô com NW25 é porque eu passei autobronzeador Ou fiz jet bronze, alguma coisa desse sentido Entenderam? Mas a minha cor... Cadê o meu troço aqui? Mas a minha cor é NW15 A minha cor, tá gente? Não vão me... Eu sou muito branca Quem tem alguma corzinha a mais, por amor de Deus, me vai comprar isso Isso branco desse jeito Ó, eu vou usar esse pó Estúdio Fix só aqui nessa pálpebra, ó Olha a quantidade de pó, gente É bastante pó Vai pra fazer assim, ó Senão vocês não vão conseguir sumar a sombra direito, tá bom? Esse aqui é a cor NC20 Tá? E no resto da pele Por isso que eu quis deixar pra fazer o resto da pele Eu vou passar, gente Um pó novo da MAC Que é muito bacana Que ele é O nome dele é Magical Cool Liquid Powder Ó Vamos ver se vocês conseguem ver Depois eu escrevo lá no Alice Usa www.aliceusa Aliceusa, tudo junto .com.br Ele não... Não sei se ele tem cor específica Mas a minha é esse aqui Qual é a desse pó? Esse pó, gente Ele é mais natural E ele tem uma leve iluminação Ó Se vocês conseguem ver E quando a gente passa na pele Ele parece aguinha Ele dá uma sensação de que parece que o pincel tá meio molhadinho Mas não é Ele que tá Ele que é meio Seco e molhado ao mesmo tempo, olha Na verdade eu não sei Como ele tem essa consistência meio aguardinha Eu vou passar de pincel, tá Esse aqui é pincel da Sigma Ó F25 Quem quiser comprar esse pincel assim Também tem lá no Alice Usa Que é o melhor pincel que tem esse da Sigma Pra mim são os meus preferidos Class Vogue E o da Sigma Daí numa qualidade ainda Superior Só que um pouco mais cara Não esquecendo Que mais pó vocês botam com esponja E menos pó vocês botam com pincel Daí depende da intenção do que vocês querem Como é a minha intenção fazer uma coisa mais levinha hoje Quer dizer Em termos de pele Só pra mostrar esse pó pra vocês Que é uma novidadinha Não sei até que ponto é novidade Pra mim é Só que aqui né gente Pra passar sombra Daí tem que ser um que é bastante E se não Vocês já viram Não dá pra esfumar sombra direito E aí minha gente O que é que me conta Não tem muita coisa pra contar Agora foi uma semana que a gente não se vê só Agora não tem muita coisa Vou limpar bem essa minha sobrancelha A minha sobrancelha está enorme E eu vou tirar essa noite com a minha mãe Eu até quis deixar gente A sobrancelha grande nesse vídeo Pra mostrar o quanto A gente não pode ser tão agoniado com a sobrancelha Sabe Às vezes a gente tem umas fases que tá neurótica Eu nunca mais fiquei assim na vida Mas eu conheço muita gente Olha o tamanho que tá Bota tudo pra cima Depois o que sobra Mas isso aqui no caso Eu teria que cortar Aqui mais ainda Tem muita gente Não pode ver um fio fora do lugar E vai lá e tira Aí daqui a pouco a sobrancelha vai afinando Afinando, afinando E tu não sabe por que Entendeu Eu tô com ela bem grande Tô bem desestressada Não dá bola Tô numa onda O verão tá na moda Sobrancelha grande mesmo Tô com um trocinho aqui azulzinho Parece que a maquiagem hoje vai ser azulzinha Azulizinha Com rímel azul, né Que eu tinha prometido Desmançada Desmançada As vizinhas começaram já com interfone Com isso, com aquilo Então, gente Embora A sombra seja azul Eu vou começar com o meu marrom de sempre Que não é sinabara É aquele que eu ainda não vou contar Que tá todo mundo numa especulação Uma especulação É bom ficar na especulação Só pra especular mesmo Botei um rendinho na unha hoje Renda da Risqué Bem Tava afim de uma coisa light Nunca mais tinha botado Tá, e aí? Me conta Qual é a da semana? Qual é a da semana? Preciso fazer um trabalho da faculdade Sobre todos os eventos Que aconteceram na década de 2000 Tipo assim O que estava acontecendo no mundo na época Não em termos de maquiagem Só de tudo que é coisa Alguém pode me dar uma dica? Porque eu nessa década Sei lá onde eu estava Mentira Eu estava por aqui Rateando Tem que pesquisar Alguém tiver alguma dica? Não, e a novela? E o Pereirão? E a Tereza Cristina Gente, que matou a mulher E a mulher não morreu Aquela cara de cobra É uma cara de cobra Botaram a lente de contato azul Naquela mulher Verde, sei lá Há pouco tempo atrás Eu acho que foi ela Que fez um papel numa novela Porque ela era bem boazinha Lembra? Ué, só tenho duas palavras Pra te dizer Para Bença Colocadinho isso daqui, ó Eu vou usar, gente Essa sombra do Duda Molinos Olha que linda que tá Alguém perguntou alguma coisa Sobre o Duda Molinos No outro vídeo Gente, o Duda Molinos É o Duda Molinos É um dos maquedores Mais famosos que tem Ele tem essa linha, ó Cor Sky Olha que tudo Isso aqui tá Diviníssimo Quer ver? Cor Sky, tá? Então Na pálpebra móvel Olha a viva cidade Dessa sombra Uma coisa de losco Coisa de losco Tá? Só pra deixar bem parelhinho Então o que eu vou fazer? Como isso aqui é azulão Eu vou fazer assim, ó Pegar esse mesmo pó Eu vou fazer uma trouxa aqui embaixo Caso caia Eu vou ficar bem bonita Durante o maquiagem Você não se importa, né? Ó, gente Aí tudo que cair de azul ali A gente só Psh, psh Depois Não deu Não deu grabinéia Grabinéia suriani O que mais, hein? A mãe vai estar em São Paulo Tirando a sobrancelha das pessoas Em São Paulo Não é Em Cuiabá, hein? Tem gente mandando e-mail pra Talita de Cuiabá Gente Eu falei que ela vai em São Paulo, tá? Não é em Cuiabá Esse próximo final de semana Só que eu acho que já tá lotado, hein? A Camila Casa Grande Que é quem tava organizando Quem está organizando Da última vez que a gente conversou Ela tava meio com a caixa Meio soberbada Mas ela vai responder a todo mundo Esperem, assim Se vocês não estiverem Obtendo a resposta Léo Graubi Esses dias Me perguntou por que Sombra opaca É uma marca Onde, gente, gente? Onde, gente, anda tendo sal? Eu direi Eu ganhei Olha só Aí eu vou botar um pouquinho Pega Vai tapar o marrom Porque o marrom eu boto Para dar profundidade Todo mundo já sabe disso Eu gostaria de saber Se eu tô no enquadramento Será que tô? Me agradaria muito saber O que mais, meu povinho? Não tem, mano, né? O Racadinho Gente Vou começar a escrever Meu livro de maquiagem Vocês não acreditam? Que uma editora me procurou E eu vou começar a escrever Aliás, vocês podiam me dar sugestões O que vocês querem ler No livro de maquiagem, né? Ai, era uma boa, né, gurias? E gurizes? Ó, tô botando a sombra azul Que é a do Dudu de Molinos De novo Só pra arrematar isso aqui O que vocês gostariam de ler No livro Os noquadros Me diz Tão feliz Bonito isso aqui no meu nariz Não tem problema Não tem problema, grau E agora, olha Eu ainda vou fazer um cantinho Com essa É Navy Blue, eu acho Da Mary Kay, ó Que é uma sombra Asmarim Pincel de sardinha Eu vou dar um cantinho aqui Opaco também Ó, pra dar um Um toquinho Deixa eu dar uma puxadinha Deixa eu dar uma puxadinha Ai, ai Mais me sujo Mais me sujo Zói de gato O Zói de gato Tá Agora é bem importante Vim com a sombra marrom Aquela E Vim nessa linha aqui Pra poder esfumar isso aqui Senão fica feio Quem não tem O que mais? Ai, vocês não tão me contando nada hoje Nada, nada, nada Tô ficando já Tocar nada A gente vai quanto tempo temos Tão em 14 minutos recém Ai, gente Olha só Make B Bosticário É do Bosticário, tá? A linha Make B O rímel é Azul Lavender Será que é isso? Tem uma coisa meio Não dá pra vocês verem, né? Não sei, né? Não sei Acho que é essa cor Como ele tá novo, né, gente? Eu passar assim Vou ficar com três cílios Aí o que que eu fiz? Eu Antes, ali Enquanto eu tava tomando banho Lavando o cabelo Eu peguei E Deixei na geladeira E aí ele deu uma engrossadinha Mesmo assim Eu vou pegar um papelzinho Vou tirar tudinho, ó Tirar todo o excesso ali do pincel Vou passar ele assim Bem devagarinho Para, né? Vendo devagarinho Por que que eu gostei, gente? Desse do Bosticário Esse e o verde São muito bonitos Porque eles têm o... Ah, por que que eu botei na geladeira? Quer saber? Para engrossar, né? Porque senão ele sai muito fininho Aí tu pinta e não fica... Fica com graça os cílios Muito fininho Eu tava falando agora Que me interrompeu Ah, dos rimes do Bosticário Por que que eu achei bacana? Porque ele... Eles são cores escuras, entendeu? Não é azul muito refestelado Porque o bonito é escurecer os cílios, né? A gente não quer clarear muito Então ele é um azul bem escuro E o verde também É um verde muito escuro O verde é um verde quase preto Assim, aí quando tu olha Dá uma nuance só É muito, muito bacana Olha O... Gostar da minha frase, né? Não sou dinheiro pra agradar todo mundo Falei no vídeo passado Bah, mas... Botava no Twitter Mas é verdade, né, gente? Já não é dinheiro pra agradar todo mundo O que que vai fazer? Tanta gente falando Falando mal Essa guria Fazer as mãos pra se maquiar Aquelas coisas É, tá aqui Tá aqui na minha casa Paga minhas contas Paga meus pincel Então Não me incomoda Não fica bom o resultado? Fica Então Não incomoda a tia Ó, vou limpar mais aqui agora Porque eu vou fazer aquela rodelinha, ó Nossa, tiro tudo, ó Pra quem não sabe Eu tiro tudo isso Porque se tu botar um pincel com excesso Tu vai ficar aqui Com três cílios só, né? Três fios de cílios Ó Aí como eu tirei tudo, ó Permite fazer isso aqui Tem que usar as duas mãos, tá, gente? Pra fazer isso Um pra puxar a palpa e o outro pra enrolar E eu que daqui a pouco vou pra minha cadeira de maquilégios Vou até tirar tudo isso, ó De novo, né? Segunda-feira é o dia Da minha aula Não só se bonta Quem não tem Aqui Eu vou usar embaixo, ó, gente Olha que louco Esse Eu não sei se já mostrei Não me lembro Mas é um lápis da Bourjois Lindíssimo Azul, ó Blue Clincuan Deve ser isso Bourjois Ele é de uma qualidade Assim, ó Espetacular Sabe, gente? Olha só a vivacidade dele Coisa Esprendida Olha que maravilhinho Hoje o azul Ele Predominou, né? Agora o nó de baixo O que mais? Beijo Beijo pro Isabel Ribeiro Pra todo mundo Pra todo mundo Pra todo mundo Pra todo mundo Tanta gente que me acha Uma imbecil, né? Segura, uma imbecil Mas quem me conhece Sabe que eu sou assim Porque eu Porque eu sou assim Eu sou isso aqui Tive sorte que as pessoas gostaram Porque se eu fosse diferente As pessoas podiam não gostar do meu jeito, né? Claro que nem tem um monte que não gostam, né? Aquelas Que não gostam do dinheiro Sabe que quando ele seca Ele fica um pouco mais Azul Azul Ai, gente O que que eu acho Que eu vou fazer um cabelo Uns oitenta Olha ali Corre Corre mais uns oitenta Ai 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 Ai, minha mãe Do baile de debutante Ai, vestido de gatinho Óculos de gatinho Olha Gente Vou contar uma Uma bobagem Pra vocês verem Como os pais Têm que esclarecer As coisas pros filhos Ó Pra tirar aquele desborradinho Que eu fiz ali, né? Vou passar um pouquinho Daquela azul de novo Da era pequena, gente Existia uma propaganda Que cantava assim, ó Era uma propaganda De laque, coisa assim Daí era o seguinte Era Uma musiquinha assim, ó Quem se lembrar Se lembrou comigo Estúdio like Esculpa seus cabelos A sua moda Aí tu sabe, né? Que quando a gente é criança A gente escuta Sabe-se lá o quê Da letra de cada música E sai cantando Aí eu cantava Vou cantar bem baixinho Eu cantava assim, ó Estúdio like Estrupa seus cabelos A sua moda E aí eu cantarolei Isso perto do meu pai Inocentemente Porque eu nem sabia O que que era Estrupa E ele Porque não é nem A palavra certa, né? Que isso, guria? Que que tava falando o nome? E eu assim Meu Deus do céu Calei minha boca Isso aí, né? Certo? Fiquei pensando assim, ó Mas que nome Será que eu falei? Pelo amor de Deus Que coisa triste Então, ó Criança não sabe Dessas coisas Acabamento, tá, gente? Acabamento Tu, tu, tu Você lembrou da musiquinha? Um monte de gente Lembra, né? Tô não conseguindo ver Verde Tá Tchic, tchic, tchic Pela última Alala Malala azul Vamos arrumar tudo, né? Agora, né? Desborrar Pera aí Ai, ai, ai Papelzinho aqui Sheila Carvalho Olha o que nasce todo Eu nunca sei direito Da menina E não vai com a cara Ai, quem vê Pensa que é doente, né? Cadê o meu troço? Será que voou? O meu troço azul Pra combinar? Não, tá aqui, ó Perninha com o troço Não, não Agora, gente, ó Quando tá tudo sujinho ali, ó A gente só pega e faz o seguinte Isso Isso E isso E isso Una Una Eu fico com essa música Na cabeça Como uma deusa Todo mundo Vem me dizer Que era da novela Mandala A música Da Rosana Aquela E era Tô passando um pouquinho De pós-estúdio fixe Pra Tapar qualquer coisinha Que possa ter ficado aqui Porque ele é mais fortinho Do que o O outro, tá? Você me mantém Tem que mudar o repertório Tô igual Acaba apagando o Beto Barbosa Muda a música, Beto Barbosa Tá, tá bom, Antônio Tá bom, Antônio Ali, ó Vem seis minutos Bota brush, batom Curvex Curvexzinho Pra botar esse azul pra cima O minguinho é bem bom, gente Pra entrar aqui Pra esfumar esse cantinho De dentro aqui Da pessoa E Blush Vou passar esse aqui, ó Hoje Da L'Oreal Não, da Revlon Desculpa A Revlon é da L'Oreal Isso aí Vou passar um pouquinho Desse da Kiko também Que é mais fortinho Pra dar uma Uma corzinha Esse, gente É um blush da Kiko Muita gente pergunta Mas eu ganhei ele usado Da Melina Beijo, Melina Minha amiga Melina Fernandes Tá? Eu ganhei ele usado Dela Que os parentes dela Tocer da Itália Então Eu lidei isso aqui De mundo A seus pés Daí ela Como eu namorava muito Isso daí Ela me deu Tá ou não Tá? Grau Grau Bineia O que vocês acham Que eu boto um gloss Totalmente Transparente Ou um batom rosa Olha que lindo Esse batom eu ganhei Da NYX Tava afim Ah, eu gostei Coré Narcissus 509 Cororidona Cororidona Né? Nossa Nossa Assim você me mata Isso aqui eu vou botar um pouquinho de rimeu preto aqui embaixo Pra dar uma Meio que uma contornada Nessa minha parte desse olho aqui Que ficou um pouco Só um pouco aqui embaixo Em cima do azul mesmo Tá minha gente Quero dar um beijo pra todo mundo E dizer Que eu amo muito tudo isso Que eu adoro vocês Que eu estarei sempre aqui Vendo vídeos Tá? Ó Vejam as fotos em www.alicesalazar.com.br Beijo!